Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial e é claro que entre as ocorrências, Albert, não poderia faltar, infelizmente, violência doméstica, hein? Infelizmente, também, todos os dias a gente fala aqui desse tipo de ocorrência. Bom dia novamente pra você. Oi, Ana, bom dia, né? É um tipo de notícia que a gente não queria estar trazendo, né? Mas, infelizmente, é a triste realidade. Violência doméstica, Ana, ontem, por volta das 6 horas da manhã, uma mulher de 43 anos, moradora do Parque São Carlos, ela foi até a DEPAC registrar um boletim de ocorrência, alegando que convive com um homem há cerca de 10 meses. Esse homem, ele tem 46 anos, viu? Em decorrência ontem de muitas discussões, por motivos de ciúmes, o companheiro passou a agredir ela, machucando o braço, causando aí um grande hematoma, viu? E o que que aconteceu, Ana? Ela foi até a Delegacia de Pronto Atendimento, a DEPAC, registrar esse boletim de ocorrência, pedindo medidas protetivas de urgência. Porque, diante de toda essa discussão, diante dessa agressão que ela sofreu, né, Ana? Ela tem sua vida, então ela pediu medidas protetivas de urgência. E a polícia vai estar aí apurando, né, vai estar de perto acompanhando esse caso, porque se trata aí de violência doméstica e também de uma ameaça por esse homem aí de 46 anos, querendo machucar essa mulher de 3 anos, ela que está com ele aí há cerca de 10 meses, né, de relacionamento. Ana, deixa eu só mandar um abraço aqui para os nossos telespectadores, que sempre muito bem carinhosos, né? Como que é o nome da menina, Edinho? Cássia, a ouvinte e telespectadora Cássia chegou aqui na gente, mandou um abraço aqui para você, disse que assiste aqui o nosso RCN Notícias, então a gente fica muito feliz e contente com o carinho, né, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores assistindo a gente e sempre muito gentil aí com a nossa equipe. Queria registrar muito esse carinho aí com você, dividir com vocês, com toda a nossa equipe, junto com o Beto Silva, esse carinho aí que todo mundo tem com a gente aqui. Ana Cristina. Ana Cristina.